Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa aula de hoje. O relógio é o único que não para, né? E o nosso tempo está passando. Muito bem, a nossa aula de hoje, nós vamos ter como base esse livro que está na mão, que está entregue para vocês, desse autor Alistair MacGreth, Teologia. Esse livro é dividido em três partes no estudo da teologia. Uma parte chamada de sistemática, outra de histórica e filosófica. Apesar de que ele está dividido nessas três sessões do estudo da teologia, necessariamente não é essa a ordem que ele estuda e que ele divide o livro. Na realidade, ele começa até com teologia histórica, depois ele passa para a teologia filosófica e termina o livro com a sistemática. E nós vamos entrar numa parte específica que nós vamos chamar hoje de introdução à teologia. Isso aí seria mais uma parte situada no que nesse livro seria a segunda parte, a parte central do livro, que muitas vezes é estudada também como teologia filosófica. Mas, na realidade, a nossa intenção é fazer uma introdução verdadeiramente ao que é o estudo da teologia, o que é a teologia. O que é muito interessante é que muitas vezes a gente usa a palavra teologia, fala-se de curso de teologia, mas, por incrível que pareça, muita gente não tem uma visão clara do que significa. Quando a gente fala teologia, qual a origem, o início do uso desse termo teologia, de onde ele vem, por que que necessariamente se chama teologia. Quando a gente fala de um curso de teologia hoje, é a mesma coisa que significaria falar teologia quando começou-se a usar o termo lá atrás. Então, muitas vezes a gente não tem isso muito bem claro e definido. E é tanto que essa introdução à teologia que nós vamos fazer aqui, nós damos até como um subtítulo a ela, que é extraído também do livro aqui, do MacDraft, mas que é muito a propósito mesmo, para uma introdução à teologia, que é chamado Estudo das Suas Fontes e Métodos, do estudo da teologia. Quais são as fontes, quais são os métodos usados para se estudar e para se fazer teologia? E quando a gente usa isso num sentido contemporâneo, atual, como é que isso acontece. Então, no livro, para você que já está com o livro em mãos, nós vamos passar hoje pelo capítulo 5, que se inicia na página 175. Página 175. Passo inicial, o capítulo é chamado de passo inicial às preliminares, para que a gente possa começar a compreender o que nós queremos dizer com a palavra, com o estudo de teologia. Bom, basicamente, nós sabemos o que a palavra teologia significa. A palavra teologia é uma palavra de origem grega. E como teologia, a palavra em si é uma formação de duas palavras, teo, de teo aos deuses, e logia de logos, que eu já defini em outros estudos aqui, como palavra, tratado ou discurso. Então, a palavra teologia tem como intenção principal, e o mais básico dela seria, então, o quê? Uma palavra sobre Deus, um estudo que se refere especificamente a Deus. E aí se transforma em um discurso sobre Deus. Então, o sentido mais básico da palavra teologia significa exatamente isso. É um estudo, um tratado, um discurso sobre Deus, especificamente. Só que com o passar do tempo, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco também, o termo foi se tornando cada vez mais abrangente. E hoje, quando você fala de estudar teologia, as pessoas normalmente, que já têm pelo menos uma noção do uso do termo hoje, não significaria somente estudar algo sobre Deus, mas é um estudo mais abrangente. não necessariamente só Deus. Mas quando o termo começou a ser usado, essa era a intenção. É mais ou menos como se a gente disser assim, cristologia, a gente vai estudar sobre o quê, então? Cristo. Então, se você vai estudar sobre pneumatologia, vai estudar sobre o quê? É um estudo, um tratado sobre o Espírito. Então, teologia é um estudo sobre o quê? Sobre o quê? Deus. No sentido mais básico, teologia é estudar, falar sobre Deus. E, repito, e assim o termo foi inicialmente utilizado. Então, no princípio mais básico lá do termo, quando a gente volta lá para os séculos 2, 3, 4, falar de teologia, era isso que se entendia. Nós vamos ter uma discussão, um tratado, uma forma de entender sobre Deus. Da mesma maneira, até o autor aqui do livro, ele chama atenção como de outras áreas, quando a gente estuda. Quando alguém ouve falar assim, bom, nós vamos estudar sobre biologia. O que é que se espera estudar em um estudo de biologia? O que é biologia? Bio é uma palavra também de origem grega, que significa o quê? Vida. É o estudo da vida. E, normalmente, estudo da biologia, então você pensa, ó, então eu já tenho uma noção do que eu vou entrar ali para estudar. Eu não vou estudar, você pode até, logicamente, ter associado, paralelo com o estudo da biologia, outras áreas que se comunicam, mas você já tem uma noção do que você vai estudar. Então, é a mesma coisa que a gente tem que pensar quando nós falamos com relação à teologia. E essa é a maneira como, basicamente, o termo foi usado a princípio. Agora, uma grande questão, principalmente nessa época, séculos 2, 3, 4, quando nós estamos tratando o início do uso do termo, mas quando se fala um estudo sobre Deus, ou uma palavra sobre Deus, para nós hoje parece claro e básico, Deus, mas a questão é, mas de que Deus você está falando? Porque a gente tem que entender que o cristianismo, que é o que eu estou trazendo, dentro de uma perspectiva cristã, quando o cristianismo surgiu, o cristianismo surgiu dentro de um contexto cultural que era, essencialmente, o quê? Politeísta. Então, falar sobre Deus, normalmente, vinha necessariamente uma outra pergunta, de que Deus você está falando? Que Deus é esse? Com o passar do tempo, quando o cristianismo se torna, aí sim, por muitos séculos, a religião oficial do mundo ocidental, essa pergunta é, no mínimo, um pleonasmo, que Deus, se Deus é um só, só existe um, que pergunta é essa? Mas quando a questão... Está trancada? atrasado, paga a conta, mas não fofa de nós não, por favor. Por favor, bom dia, fique à vontade, pode. Vamos entrar lá. Estava trancada a porta, só perguntando? Estava trancada? Deixa eu ver aqui, vou fazer um pequeno... Por favor, faz um favor para a gente aqui. Vê se... Fica lá fora e vê se quando tentar abrir, ela vai estar trancada, para eu ver aqui. Senão eu fico de fora, né? Ah não, está trancada não, né? Está ok. Então está, obrigado. Muito bem. Desculpa aí, nosso pequeno intervalo, né? Mas vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Volta a fita para mim. A gente estava falando especificamente sobre... Sim, ah sim, no século 2, 13 e 4. Quando você falava então do estudo de teologia, porque o termo, como o termo é de origem grega, e a língua franca da época era o grego ainda, se escrevia em grego, se comunicava em grego, era uma pergunta que para eles era natural no contexto da época. Se é um estudo sobre Deus, que Deus? Então normalmente a ideia é dizer o Deus cristão, o Deus dos cristãos. Mas quem é esse Deus dos cristãos? Que até aí, por incrível que pareça, é o que eu estou dizendo, veja como quando a gente tem uma tradição já envolvida, e a gente segue dentro dessa tradição, muita coisa passa desapercebido que está alheio, ou paralelo, ou na periferia dessa tradição. Mas até mesmo entre os cristãos tinha uma pergunta interessante, mas quando você diz o Deus dos cristãos, existia um consenso geral entre os vários movimentos cristãos que existiam nos séculos, virada do século 1 para o século 2, 3 e 4, existia um consenso? Não, não, não existia um consenso. De tal maneira que até então quando se fala teologia e como nós vamos adquirir essa herança, essa tradição, vai ser via realmente, vamos assim dizer, a tradição que vai se tornar, o que nesse período ainda não tem um nome dado a si mesmo específico, mas que vai se tornar o que nós chamamos mais tarde de a tradição católica. Porque quando nós estamos falando do uso do termo teologia, e voltando lá atrás na história do uso do termo, isso aqui eu já até falei sobre isso em outras aulas, mas volta e me a gente tem que tocar, mas para ir para outra vertente, é entender que, por exemplo, na virada do século 1 e início do século 2, existiam vários grupos cristãos, não existia um único grupo cristão. O cristianismo não era monolítico, como muitas vezes as pessoas pensam, que no início a igreja era uma coisa só, existia um cristianismo único, e que com o passar do tempo foi se inventando outras vertentes. Mas não, nós já vemos, e mais tarde hoje ainda vamos tratar sobre uma questão, quando mais lá na frente, como a tese já percebe dentro do próprio texto do Novo Testamento, essas vertentes cristãs já aparecendo, entre você ter, por exemplo, uma igreja gentílica e uma igreja judaica, isso já fica muito evidente já dentro do Novo Testamento. E muitas vezes as pessoas pensam que, não, era tudo igual, era tudo unificado. Não, não era. A gente já percebe isso no Novo Testamento. E essa distinção, não vou usar a expressão divisão, mas essa distinção fica evidenciada, se você quiser ler, por exemplo, leia o capítulo 2 de Gálatas, e você vai perceber essa distinção muito clara já dentro do Novo Testamento. entre a chamada igreja gentílica e a igreja judaica. Onde você vê claramente ali, Paulo, por exemplo, quando escreve para os Gálatas, e ele está justamente tratando dessa questão, de que fica meio complicado dar aquela palavra final, como às vezes se tornou, porque nós temos só o lado de Paulo apresentado em Gálatas, e a gente não tem o outro lado, do outro grupo, que Paulo está combatendo na região da Galáxia. Mas, lá no capítulo 2, fica evidente que acontece o quê? Quando existiu uma tendência judaica, cristã, judaica, de que quem fosse gentil, antes de ser plenamente aceito na igreja, ele deveria primeiro, sendo homem, se circuncidar, para ser plenamente aceito dentro da igreja. E essa controvérsia foi levada para a região da Galáxia. E aí surgiu a polêmica se os gentios deveriam ou não se circuncidar para serem aceitos como cristãos. Porque esse era um consenso que existia entre a igreja judaica. Nós só aceitaremos os gentios se eles forem também circuncidados. E isso foi levado para a Galáxia e ficou essa polêmica. De tal maneira que a gente tem certeza de uma coisa ao lermos Gálatas, que ficou acertado que gentios não precisam se circuncidar para serem considerados cristãos. Mas não está afirmado que é terminantemente errada a circuncisão. Ou seja, tudo indica que a igreja judaica, quando eu digo igreja, então cristãos, lógico, continuou praticando a circuncisão. Mas não seria uma imposição aos gentios, aos não circuncidados. Então a circuncisão não seria uma norma dentro das igrejas gentílicas. Porque é muito claro que Paulo não combate a circuncisão em si, em Gálatas. Ele combate a circuncisão aos gentios. Então algo fica no mínimo em aberto. Então se eu não sou gentio, sou judeu, pratico ou não a circuncisão mesmo como cristão? Aparentemente sim. É tanto que se você depois ler... Eu estou dando essa rápida explicação só para você entender porque que quando a gente usa o termo teologia, e a gente está voltando ele para não perder de foco a sua origem, quando ele era usado, teologia é um estudo sobre Deus, mas a pergunta é dentro dos séculos dois, três, quatro. Que Deus? Então logicamente o Deus dos cristãos, o Deus cristão, mas o que significa Deus cristão dentro do próprio cristianismo? Então lógico que nessa distinção entre igreja judaica e igreja gentílica, não há um problema com relação a qual Deus se refere. Mas o que eu quero dizer é que existe uma distinção entre uma prática, aquilo que nós poderíamos anacronicamente chamar de distinção eclesiástica. Não fico muito satisfeito com o termo, mas é o melhor que eu poderia usar. Uma distinção de ordem eclesiástica. E como eu disse, fica meio subentendido de que a igreja judaica continuaria praticando a circuncisão e a igreja gentílica não, porque Paulo fala em Gálatas capítulo 2 o seguinte, que como houve essa discussão dentro da igreja, então ficou resolvido o quê? que Pedro e os demais apóstolos iriam para os da circuncisão e ele, Paulo e os seus companheiros iriam para os da não circuncisão gentil. Então se Pedro e os demais vão para os da circuncisão, então aparentemente para pregar entre aqueles que falavam da circuncisão continuaria se praticando a circuncisão, mas não como algo necessário para a fé cristã, mas como uma identificação daquele grupo judaico. Bom, mas esse não é bem o nosso estudo aqui. Eu só quero demonstrar hoje, já perceba que dentro do próprio Novo Testamento essa distinção entre diferentes grupos cristãos já começa a aparecer uma vertente judaica e uma vertente gentil. Mas quando a gente chega então já dentro do século II e caminhando aí para frente, o termo teologia fica muito amplo nesse contexto, porque nós temos aí quatro grandes grupos cristãos, certo? e mesmo dentro desses quatro grupos você ainda tem divisões ou subdivisões ou vertentes. Deixa eu usar a palavra vertente que às vezes divisão é uma palavra que soa num contexto às vezes meio atrapalhado. Você tem vertentes diferentes dentro desses grupos. Não é que existiam quatro grupos iguais, quatro grupos é esse aqui, todo igual, todo igual, todo... Não, não. Mesmo ali dentro deles ainda variações. E esses quatro grupos nós normalmente os chamamos de pré ou proto-ortodoxos. E o que é interessante que eu quero chamar a atenção é que esses termos não são usados pelos próprios grupos. Não é que um grupo se dizia assim como é que eu vou me chamar de pré ou proto alguma coisa? Ninguém se chama nada. Ah, eu sou o proto-cristão... Não existe isso. Lógico que todas essas terminologias são terminologias, termos que são usados para o estudo, né? Que são feitos posteriormente. Pré ou proto-ortodoxos. Os pré ou proto-ortodoxos mais tarde vão se chamar de católicos. Eles vão se chamar de católicos. Mas mesmo assim, ainda nesse princípiozinho aqui, ainda nem mesmo católicos já estava adotado o termo comumente. Um outro grande grupo ou grupos eram os chamados grupos gnósticos. Na realidade, até com o passar do tempo, o terceiro e o quarto vão ser meio engolidos pelos gnósticos e depois, com o passar do tempo, até praticamente desaparecem. Um terceiro grupo importante era o grupo chamado marcionita. Ok? Bom dia. E um quarto grupo que era um grupo chamado adocionista. Ok? Então, esses quatro grupos, quando você fala de teologia dentro dessa época, não existe um consenso muito claro sobre a... Quando eu digo assim... Tá, teologia nós já definimos. Que é o significado da palavra e o sentido como a palavra era usada no começo. Tá, teologia é uma palavra, um tratado, um discurso sobre Deus. Aí nós chegamos dentro de um contexto mais amplo, cristianismo num contexto gentílico. A pergunta é que Deus? Aí então os cristãos responderiam o Deus, o nosso Deus, o Deus cristão. Porque normalmente você não pensaria em ter, vamos assim dizer, mesmo nessa época alguém que se preocuparia em fazer um tratado específico de estudo sobre Zeus, sobre Júpiter. isso não era uma concepção, vamos assim, dizer, do mundo politeísta. Mas pelo menos você fala, olha, eu tenho algo para falar sobre Deus, seria natural perguntarem naquela época que Deus. Eu tenho algo sobre Deus. Por isso que você vê algo interessante, abrindo um parênteses, só para deixar claro isso que eu estou falando aqui. Lembra-se aquele caso que é citado no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo vai a Atenas? E aí, o que acontece? Ele andando, diz o texto de Atos, pela cidade, ele viu altares erigidos a vários deuses. Logicamente, os deuses principais de Atenas, seria os deuses mais ligados, seria o Apolo, Zeus, e principalmente, a própria cidade já tinha o nome da deusa, né? Atena. Atenas é por causa da deusa. Atena. Ela tinha um templo dedicado a ela, o templo central é dedicado a Atena, a deusa padroeira da cidade. Então, aí você vê que o mundo politeísta era um mundo que concebia a existência de vários deuses. E Paulo diz, no texto de Atos, que ele fala, mas eu quero falar de um outro deus. Qual deus? Então, veja como a ideia, vamos imaginar se Paulo tivesse usado a palavra eu tenho que, eu vou falar hoje sobre teologia para vocês. Aí, a pergunta é, bom, se é teologia na concepção politeísta da época, já pelo menos uma coisa ficava subentendida. Veja como é complicada a coisa. Uma coisa ficaria subentendida. Você não nos vai falar sobre Atena. Você não vai nos falar sobre Vênus. você não vai nos falar sobre qualquer outra deusa, porque se é Teó, é Deus. Se é Deus, é masculino. Então, já ficaria subentendido na mente politeísta que teologia é um discurso sobre um Deus masculino. Então, estariam excetuadas as deusas do mundo da época. abre parênteses e por isso que muitos às vezes têm certa dificuldade quando a gente tem até uma tradição tão longa como essa com o uso da palavra teologia praticamente usada dentro da igreja há dois mil anos. Quando você chega no século XX, um grande salto, mas a gente vai voltar, não é para perder a rota, mas só para entender como movimentos feministas não gostam da palavra teologia. Justamente porque teologia tem um termo masculino envolvido. E algumas teologias femininas não gostam nem na realidade de usar, não nos chame de teologia feminista, o que seria um contrassenso. Porque nós somos feministas, dizem algumas dessas vertentes feministas. Somos tão feministas que não temos uma teologia, mas temos uma teologia. E você sabe para você ter uma ideia como... Eu sei que nós estamos fazendo um pequeno apanhado de estudo sobre a questão da palavra teologia em si. Bom, mas vamos voltar para alguns anos atrás, quase dois mil anos. Então, você vê Paulo quando ele chega e diz, olha, eu quero falar sobre Deus. E é o Deus, no caso, como temos lá, é o Deus desconhecido. É um Deus que vocês não conhecem. Que Deus é esse? Bom, já identificamos mais uma vez. É o Deus cristão. Quem é o Deus cristão? Essa é uma pergunta fácil ou difícil de ser respondida? Se eu... Se vou... Tente imaginar o seguinte. Se você fosse perguntado, você vai me falar sobre teologia. Imagine que você está falando sobre teologia para alguém que não é cristão. Não vale para alguém de outra denominação. Mas para alguém que não é cristão e vamos supor para alguém... Vamos dizer, sei lá, um hindu. Ou... Interessante, né? A estática da roupa segurou a tampinha. É... Quem é esse Deus? O que você diria? Estou perguntando mesmo, eu quero ouvir. Ah, então, peraí, então o Deus dos cristãos não é necessariamente dos cristãos? Ah, então, na realidade, ele é o Deus dos judeus. Então, vocês importaram esse... Vejo que eu estou analisando como alguém que não é cristão. Ok? Estou respondendo... Nessa hora aqui, agora, eu estou imaginando como se eu não fosse cristão e você me disse. Ah, eu quero falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é isso? Então, tá, então Abraão, Isaac e Jacó, mas eles são cristãos? Abraão, Isaac e Jacó são cristãos? Sim ou não? Peraí, então, então, que Deus é esse que você tem que não é de vocês? Ah, tá, então o seu Deus é Jesus? Então, ele não tem nada a ver com o Deus daquele lá de trás? Eu vejo que eu não sou cristão, vocês é que são e estão tentando me convencer agora. Então, eu vou discutir com vocês aqui. Ele está me dizendo que o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele nem me deu o nome, você agora já me deu o nome. É Jesus, então o seu Deus não tem nada a ver com o Deus dele? Sim ou não? Eu quero entender. tem a ver com o que o Jesus ele já ele já existia ele nas escrituras ele é o Deus que eu existia. Peraí, agora você complicou minha cabeça. Agora eu não estou entendendo mais nada. Você me, ele me disse que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você me disse que o Deus é Jesus, mas que esse Deus já existia antes de qual? Antes daquele? Não, é o mesmo. Ah, então é o mesmo. então o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é Jesus? Então Abraão e Isaac e Jacó eram cristãos. Você disse que não era? Você disse, peraí, eu não estou a entender, eu estou perdido. Não, era só que ele, ele, vamos dizer, quando Jesus nasceu, ele falou assim. Peraí, mas você me disse que ele já existia antes, como é que ele nasceu? Quando é que ele nasceu? Antes de quê? Ah, peraí, então é o Deus criador, mas criador de quem? Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jesus, ou Jesus? Eu apontaria, por isso, a região de dia, a criação. A criação, ok. Mas o que eu quero que vocês percebam, eu usei isso aqui, lógico, eu não quero complicar a vida de ninguém, mas fazermos pensar, né? Porque às vezes tem coisas que nós já tomamos, como aquilo que é, usando um termo mais técnico, a priori. Quando a gente diz assim, Deus, parece que para nós, assim, tem um monte de coisa que não precisa de ser falada, porque eu já sei o que você está me falando, Deus. Mas é interessante, quando a gente pergunta, parece que a gente não sabe tão bem, pelo menos, explicar. Não estou dizendo que você não sabe, mas talvez parece que a gente não sabe. Vou até usar um paralelo com Agostinho. Agostinho, certa vez, você vai perguntar, ele falando, sobre a questão do tempo. Ele me diz assim, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é. Se me perguntam, eu não sei responder. Eu não sei falar. É, então você tem algumas coisas que são a priori. Então veja que a gente está falando de teologia. Ah, pastor, é lógico, teologia. Isso aí você não precisa nem gastar esse tempo todo para me dizer que teologia é um estudo sobre Deus, porque é lógico, é Deus. Tá, mas agora a gente está, é o princípio do uso da palavra, não acabou. Tá, mas o que é teologia no mundo dos séculos 1, 2, 3, 4? Pergunta, qual Deus? Aí nós afunilamos, não é? O Deus cristão. Ah, o Deus cristão. Quem é o Deus cristão? Ah, bom, ok. Diga. Isso. Será que o Deus desconhecido é uma referência diretamente a Jesus? baseado no texto de atos. É que parece que de um certo modo, naquele contexto imediato, parece que não surtiu muito efeito. Porque quando ele, sim, porque você está certo de uma coisa, que ele vai falando, vai falando sobre Deus, aí ele fala que esse Deus, ao qual ele quer apresentar desconhecido, é o Deus com o qual Jesus está relacionado. Isso é claro. E aí ele chega no ponto que diz que esse Jesus, ao qual ele vai falar, havia morrido e ressuscitado. Só que o problema é que a conversa acaba aí quando ele usa a palavra ressurreição. Porque aí para os gregos, vamos falar sobre essa conversa outro dia, que perdemos o interesse. É. O que é o Deus desconhecido? O que é o Deus desconhecido? Aí acabou ali, segundo o texto de Atos, acabou o diálogo com exceção de umas mulheres e alguém que ficou ali. Bom, mas o ponto central que eu quero chamar a atenção para todos nós nesse pensamento é esse, que até quando nós falamos hoje, nós estamos falando hoje, dentro dessa sala de aula aqui, 2013, século XXI. Vocês viram que se a gente tiver que realmente definir para um não cristão que Deus nós nos referimos quando falamos teologia, existe um fator complicante? Sim ou não? E vejam que aquilo que eu estava colocando, da maneira como algo é falado, parece que cria um problema mais do que uma resposta para quem está ouvindo. Porque, como eu disse, existem coisas que são consideradas a priori, nós tomamos como a priori. O que é algo a priori? Algo a priori é o seguinte, deixa eu dar uma explicadinha nesse termo que é importante para a gente entender, muita coisa vai ser falada. Vocês já ouviram falar o termo a priori e a posteriori, certo? O que esses termos significam? Eles não são somente termos para ficar bonito de serem falados, eles têm uma importância muito clara. Termos a priori normalmente são chamados de analíticos. E a posteriori de sintéticos. O que também essas coisas significam? Termos a priori analíticos são aqueles que são verdade em si mesmo e você não precisa de discuti-las. Por exemplo, quando alguém usa assim a expressão, fulano de tal é solteiro. Nós normalmente não precisamos de explicar a palavra solteiro. Concordam comigo? Porque você já toma a priori que solteiro é o quê? Que João é o quê? O que significa, enfim, o que é solteiro? Uma pessoa que não é... Veja só como é interessante. Quando eu disse que João, por exemplo, vamos chamar João, João é solteiro, o que é solteiro? Alguém já dizia solteiro. Então, quando você diz é solteiro, solteiro é solteiro, você está dizendo que o termo se auto explica. Ele está definido. E está claro, então, a priori que todo solteiro é uma pessoa que não é casada. Então, isso é o que você toma por a priori. E nós fazemos muito disso quando nós falamos, por exemplo, Deus. Muita coisa nós já tomamos a priori. Adiantado. Você já leva no contexto. Quando eu falasse ao Deus cristão, nós já estamos tomando muita coisa aí a priori. Mas se você começa a pensar e a destrinchar, a dividir, o que que essas palavras, o que que esses termos significam, você começa a descobrir que pode ter coisas que não são tão a priori assim. Mas que fazem parte da formação a priori do seu pensamento. É evidente. João é solteiro. Solteiro significa não casado. Então, pronto. Acabou. Você encerrou a conversa aí. Mas será que tudo é assim? Nem sempre. Tem outros termos que quando a gente usa, ele nos remete a outra coisa, que nos remete a outra coisa, que nos remete a outra coisa, que nos remete a outra coisa. Então, eles não são tão a priori assim. Apesar de que muitas vezes assim os tomamos. O que que é a posteriori ou termos sintéticos? Bom, a priori ou sintéticos, a posteriori ou sintéticos, são pensamentos, ideias, termos, que você só pode defini-los através, por exemplo, da experiência. Ok? Os a priori são auto-evidentes. Auto-evidentes. E os a posteriori precisam da experiência. Você só pode defini-los depois, não antes. Ok? Você precisa de uma... Você tem que tomar várias outras ideias e experiências e conceitos, ideias e significados. E... É tanta outra coisa para você chegar agora a uma definição. A posteriori. Você precisa de algo que venha depois. Você só pode dizer sobre aquilo depois de ter a experiência com esse aquilo. Ok? Então, por essa razão, quando a gente usa o termo teologia, o termo, apesar de usarmos em muitas coisas como uma questão a priori, a pergunta é, ele é a posteriori ou a posteriori? Nesse caso. Se nós formos tratar como estudo, ele é aqui, a posteriori. Vou me remeter de novo à frase de Agostinho sobre o tempo. Se a gente não perguntar e não parar para pensar nada sobre o tempo, nós já temos sobre o tempo uma série de questões a priori. E elas estão definidas. Quando você fala tempo, você já está automaticamente pensando na ideia de movimento. Porque o tempo move-se. Você está pensando em uma série de coisas que estão a priori. Mas quando você quer entendê-lo de fato, aí você precisa de lançar mão de outros termos e ideias para tentar explicá-lo. Então, você já passa a ser a posteriori. Teologia. Talvez se a palavra for usada simplesmente como um estudo sobre Deus e não quisermos discutir mais nada, então nós o tomamos a priori. Mas a partir do momento que a gente fez a pergunta que é Deus, aí a coisa se avoluma. Então passa a ser a posteriori. Vamos voltar aqui só para ter... Eu quero fazer uma finalização sobre essa introdução do termo teologia, como ele era usado no início dos séculos, principalmente 2, 3, 4. Então, se você vai para os diferentes grupos, isso é muito interessante. O pré ou proto-ortodoxo, eu coloquei ele aqui primeiro, não por uma questão simplesmente de prioridade ou de que é mais importante, mas é porque acaba sendo realmente de onde a nossa tradição, a nossa origem, a nossa raiz vem daqui. Pré ou proto? Pré-ortodoxo ou proto-ortodoxo? Proto no sentido daquele que vai ser... Como a gente tem a ideia de protótipo, não é? Proto. Uma coisa mais... Um esquema, algo que é mais um modelo ou padrão para que vai ser mais tarde. Então, pré ou proto-ortodoxo? Se você perguntasse para um pré-proto-ortodoxo no século 2, 3, quanto mais caminhando, teologia, o que é teologia? Teologia é um discurso, uma palavra sobre Deus. Assim, tertuliano e assim vários escritores e teólogos dessa época, dentro desse pensamento, vão dizer, é um estudo sobre Deus. Quem é Deus? É o Deus dos cristãos. Quem é o Deus dos cristãos? O Deus cristão, como o pastor Ivan mesmo ali atrás falou, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é revelado em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, que também é Deus, que veio na unção, no poder, desse Deus, por meio do Espírito de Deus. Então, você já viu que a coisa começou a avolumar. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus de Jesus, que também é Deus, que atuou na unção, na esfera, no poder do Espírito de Deus, que também, então, é Deus. Então, você começou a dar uma definição. Então, o Deus cristão não é necessariamente simplesmente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é simplesmente isoladamente Jesus. Não é simplesmente isoladamente o Espírito. Mas é, aí convencionou-se. Então, o Deus cristão é o Deus trino. Aí, sim, nós começamos a dar um formato que significa Deus dentro do cristianismo. E, por isso, às vezes, é difícil de explicar. Porque o Deus cristão é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo revelado em, por, e que é, Jesus, que também tem o Espírito. Então, o Deus cristão é o Deus trino. Aí, você realmente distinguiu dos outros. Mas todos os cristãos falavam assim? E veja que, lógico, permitam-me dizer, né? Eu fiz um resumo de três séculos nessa frase. Isso não foi um consenso logo desde o princípio. Houve discussões polêmicas até mesmo entre os pré-proto-ortodoxos para chegar nesse consenso. Eu expliquei, eu dei um resumo de três séculos. Mas e os gnósticos? E os gnósticos cristãos. O que os gnósticos diziam sobre Deus? Aí, até dentro dos próprios gnósticos, iam dizer assim, bom, depende de qual Deus mesmo. Porque os próprios gnósticos que eram considerados, que se consideravam cristãos, existiam grupos diversos dentro do gnosticismo que criam na existência de vários deuses. e sendo cristãos, tá? Não estou falando de que não era cristão. Vou usar até um caso mais interessante que nós vamos estudar até no próximo mês, que é sobre marcionitas, mas citar os marcionitas, que é um caso muito interessante no princípio aqui do século II, ainda na primeira metade do século II. que o marcionita era por causa de um bispo chamado marcião, tá? Muitas vezes, e dependendo do livro que você lê, que você estuda, às vezes os marcionitas são incluídos dentre os gnósticos. Mas eu, pessoalmente, gosto de distingui-lo, sim. Porque, apesar de que ele tinha coisas que soavam gnóstico, mas não necessariamente ele era um gnóstico de forma geral. Assim como, olha, presta atenção, nós estamos tentando entender o termo teologia dentro do cristianismo. Séculos II, III e IV. Para os pré- ou proto-ortodoxos, que mais tarde vão se chamar católicos, teologia é o estudo de Deus, que é o Deus trino. Para os gnósticos, teologia significa o estudo de Deus, mas que esse Deus pode se manifestar em diferentes formas, e, portanto, deuses. Marcião, que era um caso interessante, ele vai dizer, na realidade existem, quando a gente fala de teologia, se fôssemos entrevistar Marcião hoje, se ele pudesse falar, ele dizia assim, não, eu realmente falo para mim, Deus é o Deus cristão. Quem é o Deus cristão, Marcião? É o Deus trino que os, esse grupo, que mais tarde vão se chamar católicos, falam? Lógico que não. O meu Deus chama-se Jesus. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus. Peraí, mas e... e o Espírito? E o Pai? Aí, Marcião diria, você está me falando sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É, esse aí, não é? Pois é, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus dos judeus. Esse é o Deus dos judeus. O Deus cristão é Jesus. Ah, então, peraí, Marcião, então o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e Jesus não tem nada a ver um com o outro? Depende. Como assim depende? É que o Deus Jesus veio nos libertar do Deus dos judeus. que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Veja o que foi interessante, por isso que eu usei, quando eu estava fazendo a pergunta lá atrás, com o pastor Ivan primeiro, quando eu disse o Deus dos cristãos, quem é o Deus dos cristãos? Aí ele respondeu, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo. Aí eu falei, mas é só isso aqui? Não, é Jesus, peraí. Aí, então, peraí. Aí entramos na controvérsia marcionita. Mas é o mesmo ou não? Para Marcião, não. Para Marcião, não. Para Marcião, é por isso Marcião, por exemplo, rejeitava 100% o cânon usado pelos cristãos pré- ou proto-ortodoxos. Qual era o cânon usado por esses pré- ou proto-ortodoxos? Porque Marcião é início do século II. Então não existia ainda nessa época o que nós chamamos de Novo Testamento. O Novo Testamento não existia. Não me entendam mal. Não é que não existiam os livros, os textos, os escritos que formam o Novo Testamento. Quando eu digo Novo Testamento, esses escritos colecionados como nós os temos, eles já existiam separadamente, isoladamente, mas não juntos, como nós temos hoje. Uma coleção. porque até quando nós fomos estudar no mês que vem, adiante sobre esse tema, até a própria expressão Antigo Testamento e Novo Testamento são expressões carregadas de teologia. Só o próprio termo Antigo e Novo já tem teologia envolvida nisso. Por que você diz Antigo e por que você diz Novo? É uma visão teológica. Ok? Então isso aqui é importante que nós tenhamos a ideia de que estamos falando. Então Marcião distinguia. Marcião distinguia. O Deus cristão é Jesus. Que não tem nada a ver diretamente como sendo na visão pré-oproto-ortodoxa de que é o mesmo, porque ele é o filho do Deus de Abraão. Não, 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 não. São distintos. E a ideia de salvação para Marcião era Jesus vem nos salvar. Olha como a linguagem é parecida, não é? Quantos cristãos falavam sobre salvação em Jesus? Desde o início. Seja pré-oproto-ortodoxo, fosse gnóstico. Fosse marcionita. Só que a própria ideia do que também significa salvação, dependendo do grupo, significaria uma coisa diferente. Para Marcião, a salvação era livrar-se. Jesus veio para nos salvar do Deus dos judeus. E Marcião, diga-se de passagem, por mais que no Brasil tem a tradição, na época das chamadas festas juninas, de malhar o Judas, né? Se não tivesse mudado muito, talvez a gente teria a tradição de malhar o Marcião em alguma época. Porque Marcião, ele pegava pesado, nesse sentido, né? E Marcião dizia, não, então... Mas Marcião, por mais que a gente goste ou não goste dele, ele foi o primeiro a formar um cânon cristão. Isso é interessante. Quando você vai estudar formação do cânon do Novo Testamento, por mais que não goste de Marcião, a ele deve-se isso. Ele foi o primeiro a formar um cânon cristão. Ninguém tinha feito isso antes de Marcião. Porque ele viu a necessidade de... Veja aí, a questão de teologia. E outra coisa que é muito importante, que eu quero que você pare para pensar, que nesse princípio do uso do termo teologia, teologia é uma coisa de caráter prático. Vou dar até um salto aqui agora de novo. Quando a gente pensa em teologia, hoje muitas vezes teologia é uma coisa de caráter teórico, intelectual, acadêmico. Quando a gente está usando a palavra teologia, nesse princípio, é uma coisa de cunho prático. Não se fala sobre Deus pensando abstratamente. Não se fala sobre Deus pensando academicamente. Se fala sobre Deus pensando em questões práticas. Não necessariamente também associe prática aqui agora com pragmatismo, que é outra coisa, uma teoria do século XIX e XX. Mas prática, ou seja, é algo que tem uma aplicação na vida cotidiana. É isso que a ideia de teologia, seja pré-protodoxo, sejam gnósticos, sejam marcionitas, a palavra teologia pode ter sentidos diferentes, mas ela tem uma aplicação comum. É algo de cunho prático. Não é algo para... Por exemplo, hoje nós estamos fazendo algo com a teologia que é um contrassenso à origem dela. Nós estamos fazendo ela de uma forma acadêmica, sentados em sala de aula, discutindo a origem e etc. Para eles, naquela época, não haveria esse tipo de discussão. Não haveria isso aí, porque aí eles tomariam a palavra teologia de uma forma o quê? A priori. É a priori. E vamos para o que interessa. Vamos para a prática. Ok? Ah, então tá. Então o Marcião é esse outro. Então tá. Enquanto para os pré-protodoxos... Vou repetir para vocês entenderem, para ficar gravada essa ideia dos séculos II, III e IV. Enquanto para os pré-protodoxos, teologia é um estudo sobre Deus. Que Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é revelado em Jesus por Jesus, que é Jesus e o Espírito. Então é o Deus trino. Para os gnósticos, aí há uma variedade muito grande. Mas existia um ponto comum entre os gnósticos de qualquer maneira. Vários grupos gnósticos. Não dá para apontá-los individualmente aqui. Mas eles tinham um ponto em comum. Parecido com Marcião. Por isso muitas vezes Marcião é citado entre os gnósticos. Para os gnósticos, Deus era Jesus. Ponto. Jesus. E aí, logicamente, a discussão poderia ir para outros lados, mas Deus é Jesus. Para os marcionitas, Marcião, Deus é Jesus. Então se eu for falar de teologia, eu necessariamente diria Marcião, tenho que falar de Jesus. E aí ele formou o primeiro cânon cristão, que era formado por um evangelho que, muito provavelmente hoje, seria o que nós chamamos de o evangelho de Lucas. As epístolas chamadas Paulinas, que nós chamamos de Paulinas. Mas todos esses textos, agora é a grande discussão também que vem depois disso. Marcião que editou e tirou certas coisas, ou pré ou proto-ortodoxos, depois católicos, é que adicionaram coisas que seriam contra Marcião. Porque o que é interessante é que depois, na formação do cânon, tanto marcionitas como pré ou proto-ortodoxos vão utilizar-se desses textos. Só que quando você pega certas passagens nas epístolas chamadas Paulinas, e até mesmo no evangelho de Lucas, parece que vai contra Marcião. Então como é que ele adotou isso como seu texto? Aí a resposta muitas vezes dada é ele editou. Ele cortou o que não gostava. Mas existe uma outra vertente, por causa de estudos de manuscritos, que é outra ideia, que parece que em alguns manuscritos mais antigos realmente não tinha isso. Então parece que foi editado por outros, e não necessariamente por Marcião. Bom, mas o que é Deus? Trino, Jesus, Jesus. E Marcião, eu sempre gosto de citar isso, mesmo quem já ouviu, mas eu acho muito interessante, só para terminar de falar dele, e terminar a questão de teologia para esses três primeiros grupos, Marcião se tornou uma pessoa muito conhecida na Ásia Menor. E o marcionismo cresceu muito na Ásia Menor. Principalmente entre quem? Entre os gentios. Principalmente. O marcionismo era, vamos assim dizer, uma vertente cristã do início do século II, que teve muitos cristãos gentílicos que adotaram a ideia. Não foram poucos. Acho que não foi uma coisa enorme, mas não foram poucos. E diz que certa vez, não sei até que ponto isso é verdade, ou é lendário, mas diz que um dia Marcião estava numa reunião com outros bispos cristãos. Nessa época ainda não existia a ideia de concílios, mas outros bispos cristãos reunidos num mesmo lugar. e ele diz, e essa história diz que um certo bispo, não diz o nome dele, ficava encarando Marcião o tempo todo. E aí Marcião depois se aproxima dele e pergunta assim, você está me olhando muito, mas você sabe quem eu sou? Aí ele responde, lógico que eu sei quem você é. Então logicamente a gente já sabe de qual grupo que esse bispo é pela resposta. Ele não é gnóstico, nem tão pouco marcionista. Ele poderia ser um aducionista, apesar de que eu ainda não disse, mas provavelmente também não. Mas ele estaria aqui. Eu sei quem você é. Você é o primogênito de Satanás. Lógico que eu sei quem você é. Você é o primogênito de Satanás. Bom, por quê? Porque ele negava Jesus? Não. Porque ele super enfatizava nesse caso de Marcião somente Jesus. Porque para os outros lá, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus deles também está envolvido. Bom, entre os aducionistas, quem é Deus? Se nós estamos falando de teologia, séculos 2, 3 e 4. Quem é Deus? Para os aducionistas. Os aducionistas é um grupo interessante. Repito mais uma vez. Os marcionitas não se chamavam de marcionitas. Os aducionistas não se chamavam de aducionistas. Os pré-proutortodoxos não se chamavam de pré-proutortodoxos. São terminologia nós, apesar de que os gnósticos provavelmente se chamavam de gnósticos. É uma polêmica aí, mas não quero entrar muito no caso, na polêmica da questão. Quem eram os aducionistas? Os aducionistas já eram cristãos essencialmente, não só, mas que tinham uma grande força e influência entre os judeus. Já eram cristãos judeus. Ou, se tinham gentios entre eles, que com certeza tinha, tinham gentios entre eles, mas gentios que aceitavam as ideias conforme eram dos judeus. O cristianismo pelo judeus. Por qual razão? Por uma questão até lógica. Alguns gentios aderirem ao lado que nós chamamos hoje de aducionistas. Qual é a questão lógica? Se já entramos no consenso que o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que Jesus não é desconectado como marcião do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que Jesus é o filho deste Deus, de Abraão, Isaac e de Jacó, então os aducionistas também enfatizavam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Jesus. E se eu até disser aqui, deixa eu fazer uma mini pregação aducionista, para vocês ouvirem o que é interessante. Um aducionista, só sei que eles não existem mais, mas imagine que você estivesse no século II e ouvisse o seguinte, você, né, é pré ou proto-ortodoxo, mas está chamado católico. Você ouvisse um aducionista dizer assim, eu vim falar sobre Jesus, que é o Senhor e Salvador, que morreu na cruz, para remédio dos nossos pecados. Quantos concordam com essa mensagem até agora? Não fica com medo não, será que ele falou alguma coisa que eu não percebi aí? Bom, nós concordaríamos até aí, não é verdade? E que Jesus é o Filho de Deus. Quantos concordam? Então, pô, então ele é dos nossos. Só que tem uma coisa, Jesus é o Filho de? Jesus é o Filho de? Vocês estão com medo de falar, gente? Jesus é o Filho de? Deus. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Então, quem é Deus? Quem é Deus? Teologia para os aducionistas. é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Já deu para entender? Então, para os aducionistas, diferente, olha como é interessante, para os gnósticos e para os marcionitas, Jesus é Deus. E é o único Deus na essência. Deus. Apesar de que Marcião falava do Deus dos judeus e do Deus cristão, Jesus. Mas Deus, do pleno sentido, é Jesus. Seja marcionita, seja um gnóstico. Para os pré-oproto-ortodoxos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é tão Deus e é Deus como Jesus é tão Deus e é Deus como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Claro também? Então, se falamos teologia no século II, está dando para perceber as vertentes? Chegamos entre os aducionistas. Aí ele vai diferente dos marcionitas e dos gnósticos. E afirmavam Deus, aí eles talvez gostam, sim, sim, é importante. O que eram as escrituras para os aducionistas? O que nós hoje teologicamente chamamos de Antigo Testamento, veja que eu já fiz a distinção. O que nós hoje teologicamente chamamos de Antigo Testamento, eles chamavam simplesmente de as escrituras, que é todo esse texto lá. E eles tinham alguma coisa de Novo Testamento? Lógico que eles não tinham nem Antigo e nem Novo Testamento. Assim como Marcião e os gnósticos não tinham nem Antigo nem Novo Testamento, assim como os pré-oproto-ortodoxos nessa época também não tinham nem Antigo nem Novo Testamento. Isso vai ser uma herança do século IV para frente. Os aducionistas tinham as escrituras e tão importante quanto essas escrituras, um evangelho também estava incluído. Diga-se de passagem, os aducionistas detestavam Paulo. Portanto, tudo que vinha do lado de Paulo, eles automaticamente faziam assim. Paulo não. Por outro lado, os marcionitas e os gnósticos amavam a Paulo. E tudo que não viesse de Paulo como epístolas, eles normalmente rejeitavam. Os aducionistas diziam assim, Deus é um só. e esse Deus é o Deus que está revelado nas escrituras. Mas entendam o que significa escrituras aqui. É o que nós, repito, teologicamente chamamos hoje de Antigo Testamento. Portanto, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este é o Deus do qual eu me refiro. Jesus é o filho dele. Mas não significa que ser filho de Deus é ser Deus. para os aducionistas na teologia não se estuda ou não se... Estudar também já é um termo anacrônico para essa época. Mas em termos de teologia não se falaria especificamente incluindo como Deus Jesus. Jesus revela esse Deus. Jesus nos remete a esse Deus. Jesus nos leva a Deus. Jesus é o filho. E por que que eles são chamados de aducionistas? Isso é um lógico como eu disse. Não eram eles que se intitularam assim. Eles foram chamados de aducionistas porque eles reconheciam que Jesus era filho de Deus. Mas por adoção. Ele foi recebido como filho de Deus no dia do seu batismo. Aí ele é recebido como filho de Deus. e a base que eles usavam o evangelho no caso de o que muito provavelmente é o que nós chamamos hoje de evangelho de Mateus tu és meu filho em ti me compraso é a frase que é dita no dia do seu batismo. Então eles entendiam Jesus não como Deus. Portanto teologia o que é teologia? Não parece que é tão alto evidente um estudo sobre Deus. Mas quando só a palavra Deus o que significa? Vamos lá. Tinha uma pergunta aqui primeiro. Uhum. por causa dessa expressão no evangelho de Mateus porque eles entendiam uma coisa eles associavam exatamente porque ele era porque o termo filho de Deus apesar de que não é necessariamente que vamos dizer bom faz parte do estudo da teologia mas um um braço mais específico mas dá pra falar rapidamente é que a expressão filho de Deus não era uma expressão não foi uma expressão cunhada criada pelos cristãos para falar de Jesus o termo filho de Deus era usado nesses séculos um dois três até mesmo antes do século um antes de Cristo entre os romanos entre os judeus entre os gregos a expressão filho de Deus era uma expressão comum que era usada pra se referir vamos dizer existiria um certo consenso no mundo antigo o que significa filho de Deus significa alguém que tenha uma ligação muito direta com Deus é o que significa o termo filho de Deus entre os judeus os judeus usavam a expressão filho de Deus por isso os adocionistas não tinham problema de usar a expressão filho de Deus para Jesus apesar de que eles consideravam que Jesus seria sem dúvida alguma acima de todos os outros porque ele é o único que pode salvar nenhum outro filho de Deus poderia fazer isso ele é o único por isso que tem algo especial tem um relacionamento especial mas isso não fazia necessariamente porque isso é algo interessante pra nós nós hoje veja só como a questão do a priori de novo entra na nossa mente esse é um consenso que ficou mas que não é correto historicamente quando você fala de Jesus filho do homem e filho de Deus o que essas expressões significam normalmente dentro da nossa teologia tradicional posterior significa filho do homem significa afirmar a sua humanidade e filho de Deus significa afirmar a sua divindade porque como bons herdeiros da tradição proto-ortodoxa ortodoxa católica Jesus é Deus e Jesus é homem então é mais do que lógico dizer que filho do homem fala da sua humanidade e filho de Deus fala da sua divindade não é assim que nós ouvimos? ok não tanto assim dos séculos 2, 3 e 4 na realidade pode parecer estranho mas é o contrário porque dentro da tradição de origem judaica filho de Deus na literatura poética se refere aos anjos normalmente na literatura poética você leu a expressão filho de Deus ou filhos de Deus significa anjos pronto na tradição profética filho de Deus significa seres humanos e não seres espirituais como anjos quem é filho de Deus na tradição profética os reis e quando é que ele é recebido como filho de Deus desde o dia que ele nasceu no ventre da sua mãe não no dia que ele é ungido rei naquele dia ele se torna de uma forma também vamos usar a expressão por adoção filho de Deus e isso fica muito claro por exemplo quando você lê no livro dos salmos no capítulo 2 o salmo 2 não capítulo 2 salmo 2 você tem lá a expressão que é um texto real salmo real que depois vai se tornar também na tradição cristã um salmo messiânico e olha só que os adocionistas conheciam muito bem que lá no dia que o rei que aquele homem era coroado o rei aí você no momento que ele estava sendo ungido o sacerdote pronunciaria sobre ele uma palavra como de Deus para ele tu és meu filho hoje te gerei então quem é filho de Deus é um rei que foi ungido para ser rei é um profeta que foi chamado para ser profeta um sacerdote essas pessoas que tinham um relacionamento mais direto e especial é que eram chamados de filho de Deus então os adocionistas estão seguindo essa tradição da época deles filho de Deus não significa implicitamente divindade mas significa implicitamente alguém que tem um relacionamento muito próximo com Deus e que se distingue dos demais filho do homem por outro lado é uma expressão que ok no antigo testamento você tem ela até podendo significar realmente ser humano humanidade porque o hebraico é uma língua pobre em adjetivos o hebraico é pobre em adjetivos o que eu quero dizer com pobre em adjetivos normalmente o hebraico não tem a palavra pacífico se você queria dizer em hebraico pacífico você tinha que dizer filho da paz se você tem qualquer termo que você pensar dessa maneira uma adjetiva assim se você pensar normalmente o hebraico usaria filho de filho da paz é pacífico aí talvez diria mas então filho de Deus não é divino lógico tudo há exceções aí tinha a expressão filho do homem aparece até no livro do profeta Ezequiel que aí você realmente vê o contraste entre Deus e o ser humano quando Deus vai falar com o profeta diz assim para ele filho do homem ponte de pé e falarei contigo essa expressão filho do homem poderia ser traduzida pelo que humano mortal fique de pé que eu divino Deus imortal vou falar com você o filho do homem tem esse sentido mesmo só que com o passar do tempo na tradição isso é a tradição profética quando a gente chega na tradição apocalíptica melhor dizer apocalíptica o termo filho do homem vai ser usado numa outra conotação e normalmente a conotação filho do homem é um ser ou de origem divina ou que venha com a autoridade divina ok então você vê por exemplo no livro de Daniel que é um livro apocalíptico e nas visões da noite Daniel viu os animais que representavam reinos cada animal feroz representava um reino e depois dele ver todos os animais ferozes aí ele vê vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao filho do homem vindo nas nuvens do céu e esse filho do homem vem e faz o que domina controla todos os animais ferozes quem são os animais ferozes os reinos e as nações da terra quem é o filho do homem tanto pode aí sim aí na tradição apocalíptica vai se desenvolvendo inicialmente significaria Israel o filho do homem representa Israel na sua totalidade que vai um dia dominar de novo as nações da terra como foi na época de Davi Salomão então um dia Israel dominará as nações o filho do homem representa Israel pode viajar tem problema não não, não, não não, não não tem porque nós estamos falando de século 2 antes de Cristo então nessa época filho do homem significa a nação de Israel que vem e domina as nações da terra deixará de ser dominada para ser dominadora de novo mas com o passar do tempo a figura de Israel da nação do filho do homem Israel desemboca na figura de uma pessoa específica que é alguém que incorpora vamos dizer ou na linguagem cristã que encarna esse conceito e ela está encarnada concretizada em quem? na figura de uma pessoa que na mentalidade judaica seria o Messias alguns o Davi ressurreto é verdade que depois passou a ser um como Davi mas que muitos acreditavam que era Davi até hoje existe dentro de um judaísmo mais abrangente existe alguns que creem que Davi vai voltar de fato hoje entre alguns judeus então essas ideias elas continuam flutuando pelos séculos então sim aí sim para os cristãos aí é a vertente cristã que seja logicamente pré-oproto-ortodoxa ou também adocionista porque se você prestar atenção os pré-oproto-ortodoxos eles têm eles concordam com coisas que Marcião fala mas não com tudo concordam com coisas que os adocionistas falam mas não com tudo então você tem aqui é interessante no grupo pré-oproto-ortodoxo os católicos aquele que vai de um certo modo dizer assim vamos fazer uma coisa vamos pegar o que presta daqui o que não presta a gente joga fora de uma certa maneira meio lógico grosseiramente mas seria mais ou menos isso que você tem aí o que acontece com o passar do tempo então esses aqui desaparecem no curso da história da teologia cristã então sim quando a gente usa agora a palavra teologia depois dos séculos dois, três, quatro quando gnósticos marcionistas adocionistas etc todos esses deixaram de ter uma voz ativa dentro da esfera cristã então sim teologia é o que? vamos agora finalizar essa parte teologia é o que? é um estudo sobre Deus que é quem? o Deus trino que inclui trindade o que? pai filho e espírito santo pelo menos isso vamos assim dizer isso padronizou de um certo modo mas todos continuaram dizendo a mesma coisa? não aí você faz por exemplo um estudo de teologia histórica e estude só trindade desde o começo no curso da história do cristianismo e você vai ver de novo que até quando diz a teologia é o Deus cristão Deus cristão convencionou-se esqueçamos de marcionitas gnósticos adocionistas eles não fazem parte dessa nossa tradição é o Deus trino ah então agora todo mundo diz igual não então você vê que a questão ela é complexa o que eu quero dizer com isso com todas essas coisas que estou falando aqui é demonstrar que o estudo da teologia é é uma questão complexa não é tão tão simples e parece assim como se fosse como as vezes a gente vê mesmo introdução a teologia teologia é um estudo sobre Deus ok acabou então vamos pra frente mas tem uma série de coisas que estão envolvidas aqui eu vi mais gente levantando a mão foi você lá atrás é que eu estava falando sobre o filho do homem antes de Cristo a expressão filho do homem aparece é isso então a expressão filho do homem aí logicamente ela vai ser usada nos evangelhos entre os cristãos pra se referir a Jesus aí o termo é usado pra Jesus mas a expressão existe antes de Jesus assim como a expressão filho de Deus também existia antes de Jesus mas aí depois lógico com a teologia cristã dentro dessa vertente aqui então logicamente os termos vão ser vão ser usados aí eles tomam porque outra coisa que é importante deixa eu uma coisa puxa outra coisa não tem jeito porque uma coisa que é muito importante a gente entender é que muitas vezes um termo uma palavra uma frase ela não necessariamente significa sempre a mesma coisa porque ela vai sofrendo variações essas variações são variações são variações de cunho o que? teológico e querendo ou não o momento influencia a teologia a teologia não é algo que é que é algo único a teologia é algo que é do momento quando eu digo momento é de um contexto histórico só pra vocês verem o que eu estou dizendo só a própria palavra teologia teologia como ela é usada de maneiras diferentes em contextos diferentes em épocas diferentes a própria palavra teologia então os temas teológicos os termos teológicos eles se você quer falar isso que a gente está fazendo também um pouco aqui é um exemplo do que é teologia histórica o que que é significa a expressão filho do homem filho de Deus se eu começar a estudar de um período pra frente eu posso estar me esquecendo que ela era como ela era usada significava num período pra trás se eu quiser fazer um estudo mais acurado eu tenho que ir voltando 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 até chegar assim aonde foi usada a expressão filho do homem aonde foi usada a expressão filho de Deus e quais os contextos em que quando ela é usada o que que ela me parece indicar aí você tem que fazer isso então você tem que perceber que a expressão filho do homem em um contexto pode significar uma coisa mas em outro contexto pode significar outra coisa porque nada tem significado intrínseco em si mesmo todo significado é contextual sempre significados são contextuais não tem como eu dizer a expressão filho do homem isoladamente filho do homem só significa uma coisa contextualmente aqui é uma coisa contextualmente aqui pode ser outra coisa e como é que essas duas três quatro maneiras diferentes de usar um termo à medida que o termo continua sendo usado como é que ele vai sendo usado e como é que às vezes se convenciona a usá-lo aí sim quando nós chegamos na nossa teologia atual esquece toda a história antepassada antiga e usamos numa vertente da teologia cristã mais conservadora aí você diz bom filho do homem fala da humanidade de Jesus filho de Deus fala da divindade de Jesus porque quando nós falamos assim nós estamos pegando esses termos e tomando a priori algumas ideias como filho do homem lógico humano filho de Deus lógico divino então eu estou tomando essas ideias a priori mas era assim que os termos eram usados aí você vai recuando aí você vai vendo como era como foi se transformando para ver como talvez é em determinados contextos então esse é o trabalho da teologia como uma das vertentes da teologia que especificamente no caso da teologia histórica vai se ocupar e estudar no decorrer do curso da história bom parece que alguém aqui tinha levantado a mão também isso que seria Mateus é porque mesmo não porque quando a gente diz isso o que acontece é o seguinte é nessa época mesmo os evangelhos não eram ainda intitulados exatamente como nós chamamos hoje é uma tradição que vem depois é verdade que no século 2 você já começa a ver o nome evangelho de Mateus evangelho de Marcos evangelho de Lucas evangelho de João a gente diz algo assim porque a gente não tem vamos assim dizer uma uma coleção dos livros dos adocionistas e que você tem em La Pau que é o evangelho de Mateus a gente diz que é o que provavelmente seria o que nós temos hoje como evangelho de Mateus porque os poucos resquícios que sobraram dos estudos sobre eles quando eles mencionam soam como coisas extraídas de Mateus porque nós não temos assim está aqui a biblioteca adocionista não temos está aqui a biblioteca marcionita não temos então quando a gente fala que Marcião foi o primeiro a formar um cano cristão por causa da sua teologia que a sua teologia influencia isso que isso é uma coisa que a gente vai estudar no próximo mês na próxima aula as fontes da teologia o que que influencia a teologia então uma coisa para Marcião é isso então eu preciso dessa referência aqui então a gente vê que quando ele escrevia ele cita coisas que são das epítolas de Paulo e coisas que soam como que extraídas do evangelho de Lucas então por isso que a gente fala desse modo reformula a pergunta deixa eu ver se eu estou entendendo no caso ficou para associar um evangelho com um grupo ao quadratenista com Marcião e Marcião com Marcião eu falava que o evangelho de João no caso era mais associado com João é o que acontece é que o evangelho de João e as epístolas paulinas tem mais recursos para as ideias agnósticas isso é verdade só que de qualquer maneira existem coisas dentro do próprio evangelho de João que vão contrários à ideia agnóstica é por exemplo certo os gnósticos concordavam que Jesus é Deus nenhum gnóstico discutia isso a única questão que os gnósticos teologicamente discutiam com os pré- ou proto-ortodoxos é que Jesus sendo Deus aí vem a questão olha só a questão o que é Deus para os gnósticos uma tradição filosófica grega Deus é um ser espiritual e o evangelho de João concorda quando Jesus com a mulher samaritana diz Deus é espírito para os gnósticos ok só que logicamente contra a vertente gnóstica aí você tem logo no início do evangelho de João opa ser batizado aqui logo no início do evangelho de João você tem o que no princípio era o logos palavra que os gnósticos amavam no princípio era o logos neste princípio o logos estava com Deus e os gnósticos mais uma vez maravilha é isso mesmo agora começa uma coisa um pouco problemática o logos era Deus bom não tão problemático mas um pouco dependendo do grupo gnóstico mas até aí tudo bem até que você chega a hora vai falando papapapapapá verso 14 e o logos se fez carne aí agora não dá mais até aí estava bom para os gnósticos então é verdade dentro do evangelho de João tem muitas coisas que isoladamente soam gnósticas e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vos salvará gnóstico diria isso mesmo é tanto que por isso eles chamavam de gnósticos o conhecimento a salvação é pelo conhecimento ok isso soa gnóstico e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então isso soa teologia gnóstica mas se for usada isoladamente mas tem outras coisas que não porque justamente o que porque o evangelho de João não é um escrito gnóstico ele soa coisas que isoladamente seriam gnósticos mas o evangelho de João sem dúvida alguma é um escrito que está aqui pré-proto-ortodoxo então ele vai encontrar ideias lógico que apresentam Jesus como esse ser divino mas também sem negar a sua humanidade que aí é uma característica própria daqui porque os gnósticos somente divino gnósticos e marcionitas somente divino adocionistas na sua essência somente humano pré-proto-ortodoxo divino e humano então por isso que você vai encontrar as duas ali então não tem como dizer ah João é um é um escrito gnóstico não mas é dentro dos escritos dos evangelhos sem dúvida alguma é o que mais se aproxima e a ideia é justamente a seguinte que existia um grupo gnóstico que era muito voltado a tradição de Tomé um grupo chamado Tomista tem até cuidado que o termo Tomista depois na Idade Média é outra coisa mas nessa época significa um grupo gnóstico que seguia Tomé como o seu vamos assim dizer o seu apóstolo Mor mais importante e por isso que você vê uma coisa muito interessante no evangelho de João qual é o apóstolo mais Tomé é o que mais toma pancada é tanto que Tomé é chamado Dídimo não sei se vocês já repararam isso no evangelho de João já já viram sabe o que significa Dídimo quem sabe o que é Dídimo irmão gêmeo porque na tradição gnóstica Tomista Tomé era irmão gêmeo de Jesus se a teologia do século 2 veja então que a palavra teologia tem uma diferença muito grande das eras mas isso é interessante então lógico como o evangelho de João vai é um escrito que ele está olhando vamos assim dizer não sei se eu posso usar a palavra combate não queria usar essa palavra mas vou usá-la com as suas reservas ou está tendo um confronto mais diretamente com grupos gnósticos especificamente da linha tomista então você identifica as passagens que realmente soam gnósticas mas que depois ele dá uma nova conotação para justamente contrapor-se aquilo é comparado aos outros evangelhos o evangelho de João tem uma tendência mais espiritual é é é é tanto que origines do século 3 dizia que o evangelho de João é o evangelho espiritual exatamente então por causa do espírito dependendo de nós falar Jesus vamos falar abertamente Jesus é um espírito Jesus é um espírito e não um ser o carnal ser encarno até a maneira que são faladas basicamente o evangelho de João era nada mais que o evangelho de João ele estava revistindo isso não era cara isso era só em aparência era só em aparência mas não era que isso quando a gente estuda teologia e dentro do ramo da teologia tem uma área que se chama o estudo da ortodoxia e das heresias no caso a primeira grande a gente vai falar mais na frente sobre o que é ortodoxia e heresia dentro do estudo da teologia mas é interessante isso que esse é o que convencionou chamar de heresia que é o chamado docetismo então é aquilo que diz é mais ou menos como na propaganda do denorex do Brasil parece mas não é bom mas vamos fazer um pequeno intervalo para a nossa primeira parte aqui daqui a pouco a gente volta